E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu O IPT, o IPT, o IPT, esse frio O maluco não corre, não para o próximo Corre, esse cantando, rimando, encontrando o que eu tô falando E ao mesmo tempo vão brincando Se ela quer me falar, quer dizer, quer encontrar Mas não sabe o meu endereço, então procura ver a vida Porque a vida é diferente, carente, inocente, envolvente Os mano não entende o que ser linha de fake É assim, irmão, eu suporto no conteúdo Eu voto abandonado, tatuado, reto absolutamente E as ondas que vem do mar, e as estrelas que brilham no céu E que Deus te atrapalha Mas já fala o pensamento de louco, que sempre tem ligado Que chega aqui, só cola os loucos, aqui são indefendidos Calabouço, manicômio, na cena, não importa Se o problema é esse, nós chega a tocar no arrevolta E por favor, nosso disqueiro, peço que quem já nasceu inflamado Se não, então vai sair queimado E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu Outros Agora é desse jeito, mano, vamos chegar O clã tá em cima e a malola tá no ar Demorou o manicômio na introdução Tamo tudo junto, juntou, sós o seu irmão Junto com os irmãos não tem situação, a crise aqui é nossa, tira ação Tiramos pros playboy, tiramos uma onda, cê tá ligado, demorou aqui, não é bom Tá estronda, aqui é rap de verdade e maluco, desse jeito tá ligado Demorou, ficou perfeito, ficou perfeito, agora quero ver chamar o refrão Junto com os nossos irmãos E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu E as ondas do mar, e as estrelas que brilham no céu Achecar e chafar, daquele jeito, aquela ideia, vamos de chafar Demorou, demorou, olha só, trinta a manicômio e o clã junto Pra misturar as ideias e o som, olha só a rigueira O pé no chão, levantando a poeira Se liga no bagulho que é nóis que tá Demorou, segue a rima, demorou pra constar Então chegando de frente, batendo com o verso, pegando o menor manifesto que a gente luta pela hora do progresso Em cima da rima que bate, fodendo que mate no piripaque Chegando mano, os mano na rua só pelo crack Nesse jeito a letra sai, retorna no jedi Batendo no corpo, a polícia quis me dar e cai O dedo sujando em cima do muro passado Representando mano, é só maluco de sangue bom Empenhado de náquate, pós Anclando o subúrbio que nós fecha Arreveça a flecha E o tipo ela manifesta que não tem nada Porque não tem o que falar Se for falar, irmão, passe o plano e comece a passar É só do jeito que se faz E a tu também tá aí A bebida, mano, manda bem É mais feliz As estrelas do céu E as ondas do mar E as ondas do mar E as estrelas que brilham no céu É os ondas do mar E as estrelas que brilham no céu